Legal aí, e precisamos fazer uma assembleia. E nessa assembleia nós temos que ter dois terços dos associados presentes. Então nós vamos fazer um adiantamento dos presentes nessa assembleia e eu solicito que os associados do BATEL que estejam aqui presentes já deixem o seu nome CPF assinado aqui nessa lista. Se você já assinou, tá, excelente. Então quem não assinou ainda, por favor, venha aqui assinar depois. Eu queria complementar a questão dos estatutos. Eu distribuí pela internet, pelo e-mail, né, do associado de BATEL, uma cópia da proposta de estatuto a ser modificado. Eu gostaria que cada um de vocês entrasse, pisse o documento, analisasse e mandasse sugestões para a gente poder fazer as discussões via internet. Ok, gente? Muito obrigado.